Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. Eu venho aqui com mais um comunicado, uma carta do Brás, que foi feita ontem, dia 18 de março. É um comunicado para o Ministério e para a nossa querida Irmandade, referente aos acontecimentos dos últimos dias e ao fechamento das igrejas. Algumas medidas que a gente devemos tomar, então por isso foi feita essa carta para orientar a Irmandade a se prevenir. Vamos lá, eu vou ler para vocês. A paz de Deus. Amém. Prezados irmãos, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens, diáconos e toda a querida Irmandade. Hoje o Ministério esteve reunido para pedir misericórdia a Deus e após essa reunião, através desse comunicado, pedimos que nossa querida Irmandade se limitar a ficar em suas casas. Não convide a Irmandade, familiares, irmãos, amigos para fazer encontros ou reuniões, tanto familiar ou de evangelização, como ajuntamentos musicais. Exemplo. Havendo três moradores em uma casa, permaneça só os três. Se acaso houver cinco, se limite a ficar só com os cinco familiares. Sendo assim, cante um hino, faça uma oração pedindo misericórdia a Deus e leia uma parte da palavra. Está suspenso qualquer tipo de ajuntamento familiar, reunião familiar, etc. Vamos dar seriedade naquilo que o Brasil e o mundo estão empenhados a fazer. Seguindo esses conselhos, cremos que não haverá perda nem danos nos nossos lares. No amor de Deus, pedimos que todos se conscientizem deste comunicado. O momento é de oração, é de pedir a cobertura do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Também sentimos a falta dos cultos, todavia devemos fazer nossa parte. Deus abençoe a todos os anciãos. Irmãos, esse comunicado surgiu porque provavelmente estão querendo promover cultos e reuniões desse tipo nas suas casas. Na intenção de querer manter o amor e a união entre a armadade, estão fazendo cultos, juntando famílias e fazendo cultos. Ou mesmo uma tocata, fazendo uma tocata, reunir para orar, para cantar. Então nós não estamos no momento, como está escrito, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos no tempo de afastar-se de abraçar. É por medida provisória. É só até que se resolva isso tudo, até que se apazigue essa pandemia toda. Então que ninguém fique triste com esse comunicado porque é para o bem da irmãidade, é o bem da comunidade, é o bem de todos. Então se você não tem sintomas, não tem nada do vírus, louvado seja Deus. Mas não corra atrás, não tente fazer um milagre, você sair fora do que está pedindo nessa carta aqui. Porque você pode adquirir, você pode adquirir essa doença aí. Então você tem que evitar o máximo possível de tumulto, de pessoas, de estar no meio de pessoas, porque está cada vez fechando mais estabelecimentos. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente seja um vídeo sequente a esse, sobre a congregação ser a primeira e a única igreja a fechar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso porque está tendo bastante polêmica. Por que a congregação cedeu fácil assim e já fechou, entendeu? E todo mundo ficou preocupado, né? Então eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso, falando o porquê que a congregação fechou facilmente. Então, pelo amor de Deus, esse comunicado é para isso, irmãidade. Não reúna seus parentes, familiares de fora. Não convide para ir para as suas casas por causa dessa pandemia. É muito perigoso. Assim, então... Não, eu não vou entrar nesse assunto porque é para o próximo vídeo. É muito perigoso. Não vamos facilitar a entrada do vírus na nossa casa, na nossa família. Ninguém quer isso para ninguém. Então vamos manter a nossa união orando, orando pelas famílias que foram infectadas, orando pelos estabelecimentos que estão tendo prejuízos com o fechamento das suas empresas. As nossas crianças que estão com prejuízo porque não podem ir para as escolas, para as faculdades. Ninguém sai ganhando. Isso é uma coisa que ninguém sai ganhando. Então, esse comunicado é de extrema importância. Não vá querer fazer milagre. E outra, tem gente que... Eu recebi fotos e recebi vídeos de pessoas que, por uma boa intenção, quiseram demonstrar que estavam unidos, aí fizeram tocata. Não estamos no momento de fazer tocata. Não estamos no momento de fazer cutinhos e chamar esse ou aquele para se reunir. O comunicado aqui é claro. Como os casos estão aumentando, é alarmante isso. É muito preocupante. Como os casos estão aumentando no Brasil e já está tendo mortes. Eu tive um número agora, só que eu não consigo ver. Eu devia ter imprimido o papel. O número tem aumentado. Então, está muito preocupante. Vamos fazer a nossa parte. Nós cremos, sim, que Deus pode nos livrar e nos libertar, caso a gente adquira essa enfermidade. Nós cremos, sim, só que temos que fazer a nossa parte. Não temos que tentar, Deus. Então, pelo amor de Deus, não saiam das suas casas. Não tente dar uma de herói, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Está acontecendo muitos casos novos e vários lugares estão em alerta, fechando supermercados. O povo está desesperado. Eu falei com vocês sobre isso, no vídeo anterior, sobre o pessoal estocando comida. Em especial, ainda, papel higiênico. Estão estocando papel higiênico. E não está tendo álcool gel para todo mundo. Então, o pessoal não se conscientiza. Quem tem dinheiro, vai lá e compra comida, estoca, pronto e acabou. E os mais necessitados? Que não tem condição de estocar comida, vai ficar sem? O povo, sabe, não tem noção. Ah, é tipo assim, hoje nós estamos num dia assim. Cada um por si. E não é Deus por todos, não. É Deus pelos justos. Se cada um por si, Deus por todos, ninguém passa apertado, ninguém passa por nada. Mas agora, quem tem dinheiro, quem tem um poder aquisitivo maior, já estão passando a perna dos mais necessitados. Porque estão fazendo isso aí. Mercados estão ficando com as prateleiras vazias. Bom, não vou me aprofundar nisso aí, porque o assunto desse vídeo foi transmitir para a nossa querida irmandade mais um comunicado de extrema importância. Então, gente, não ignorem esse comunicado. É uma coisa que poucos entendem, né? Hoje, por isso que tem várias críticas. Mas será de extrema importância a gente seguir ao pé da letra isso aqui. E que no final, a gente vai glorificar a Deus por tudo isso que aconteceu e por todas as medidas que foram tomadas pelo nosso ministério da Congregação Cristiana Brasil, que tem sim a extrema guia de Deus, foram guiados por Deus em tomar esses cuidados com a nossa querida irmandade. Até agora, não foi apresentado nenhum caso perante a irmandade, né? Mas se aparecer alguma coisa, nós ficaremos sabendo sim. E as medidas que nós devemos tomar se por acaso acontecer alguma novidade em relação ao comportamento da Irmandade, do Ministério, enfim, acontecimento com a população que possa afetar a todos, não exclusivamente a congregação. Todo mundo, toda a população, todo mundo em relação a essa pandemia que muita gente já está sem paciência. Mas temos que ter paciência porque aparentemente nós não estamos no fim dessa pandemia toda aí. Como os números estão aumentando, o Brasil é gigantesco, a gente tem que se cuidar para que isso não se prolongue mais. Vocês querem voltar a congregar? Então respeite esse comunicado, respeite mesmo. Você não aguenta de saudade? Você não aguenta? Então converse pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, compartilhe fotos, vídeos entre a sua família. Ah, eu quero ouvir um hino. entre no nosso canal, aqui tem bastante hinos. Participe de grupos, de WhatsApp, não para fofocar, não para ficar falando desse, daquele, porque está tendo grupos aí que é para criticar o Ministério da Congregação Cristã no Brasil. fuja desse grupo aí. Fuja desse grupo que pode prejudicar a sua alma. Então participe de grupos sadios que venham compartilhar partes bíblicas, mensagens bíblicas, hinos de louvores, testemunhos, e assim por diante. Tá bom? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. dê bastante atenção a esse comunicado e comunique com mais alguém para que isso não possa acontecer. Se alguém te convidar, vamos, vai ter uma janta em casa, nós vamos cantar uns hinos. É uma boa coisa, é uma atitude boa. Só que não é o momento para isso. Porque vai lá juntar para almoçar, uma tocata, tem uns instrumentos. Vai estar fácil de que se alguém tiver infectado e não souber, transmitir para alguém. porque esse vírus ele se multiplica muito rápido. Tá bom? Esse é o comunicado. Fique atento que o próximo comunicado é muito importante para vocês e vai ajudar muitas pessoas a tirar da dúvida por que a congregação cedeu fácil em fechar as suas portas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.